Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje é terça-feira, 12 de outubro, um feriado maravilhoso, é dia das crianças. Quero parabenizar todas as crianças, que Deus abençoe grandemente, em especial aos meus filhos. Para mim, né, que sou mãe, eles são criança ainda, né, para os pais os filhos nunca crescem. Então meus parabéns, Shelton, Eduarda, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Gente, é super cedinho por aqui, tá todo mundo dormindo, se vê, né, que a pessoa tá aqui atrás, ó, escondendo o rosto. E eu havia falado para vocês semana passada que segunda e terça eu iria estar fazendo uma faxina pesada na casa, né? Então ontem, na segunda-feira, eu tirei a cortina daqui da sala para lavar, tirei a do meu quarto, a do meu quarto eu já coloquei de volta, só a daqui da sala que eu não coloquei e nem a da cozinha. A do quarto da Eduarda e a do quarto do Shelton não precisou tirar para lavar, porque esses dias atrás a gente tirou e lavou. Fia, fica quietinha. Deita aqui, ó, deita aqui, deita aqui, deita. E ontem, gente, eu aproveitei e fiz uma faxina no banheiro, eu limpei os ventiladores de teto dos quartos, só ficou esse da sala para limpar, limpei dentro dos guarda-roupas. Então, assim, já faz dias que eu venho adiantando algumas coisas, sabe? Para no dia da faxina pesada não ficar tão pesado assim, sabe? Com muitas coisas para fazer. Então, o que eu pude adiantar ontem, eu adiantei, eu lavei as roupas de cama, tirei tudo para lavar, sabe? Os tapetes já estão todos limpinhos, faz tempo que eu não estava usando tapete aqui, né? Lembra que eu falava para vocês que eu estava esperando chover, né? E hoje a Eduarda trabalha até às 11 ou meio-dia, eu não sei ao certo o horário. Então, nesse período, quem vai me ajudar com as tarefas aqui de casa é o Shelton e o Wagner. O Wagner está de folga hoje também. Amanhã, na quarta-feira, ele vai... Ih, que coceiro é essa? E amanhã ele começa a trabalhar num horário diferente. Antes ele ia das duas à meia-noite, agora ele vai das sete, das seis às seis da tarde, porque terminou a safra de cana, começa entre safra, então ele muda o horário. Acho que ela não tá gostando desse comerseiro aqui atrás. Então, meus amores, eu vou fazendo as coisas, né? E depois que a Du chegar, ela me ajuda também com os afazeres da casa. Eu não vou gravar para vocês eu fazendo item por item, né? Vamos supor, aspirando o sofá, limpando a mesa. Não, porque já tem vídeos assim. Eu não sei nem o que eu vou compartilhar, eu só sei que vai sair um vídeo aqui. Eu vou estar mostrando algumas coisas para vocês, eu vou te convidar a você vir passar esse dia comigo e eu vou fazer companhia para vocês também, tá bom, meus amores? Eu não sei nem o que eu vou gravar, como eu falei, mas é com imensa alegria que eu venho gravar para vocês. Já vou fazer um convite para quem for novo no meu canal para continuar aqui com a gente. Se inscreve nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, ó, e ative o sininho das notificações. É um sininho que tem do lado, aí você ativa a opção todas, porque aí você não fica, você não fica por fora das novidades que surgir no canal e também algum post que eu postar lá na minha comunidade. Então, se inscreva, ative o sininho e curte bastante esse vídeo, gente, para o YouTube recomendar para outras pessoas também, combinado? Então, agora, gente, vamos começar o vídeo, com Deus na direção sempre. Então, eu vou ali tomar um cafezinho, já já o Shelton e o Wagner levanta, a Eduarda já está para sair de trabalho e depois eu continuo vlogando para vocês, certinho? Então, se vocês querem conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Vem comigo! Primeira coisa que eu vou fazer, gente, é retirar essas capas de almofadas para lavar, que faz tempo que eu não lavo, sabe? Então, eu vou tirar, vou colocar na lavadora e o primeiro cômodo que eu vou limpar é o meu quarto, depois o do Shelton, depois da Edu, o banheiro lavei ontem, né, como eu falei. E depois eu vou vir fazendo o serviço e aí, conforme as coisas forem fluindo, eu mostro para vocês, tá bom? Olha como está meu quarto, gente. Limpei tudo, essas coisinhas aqui, tirei a roupa de cama para lavar, né, deixei só o lençol de elástico, fui limpando e colocando aqui, limpei ali o sofá cama, pintei os pezinhos ali de preto, ó, pintei ontem, aí hoje eu só coloquei, limpei a janela, ó, afastei até a cortina ali, limpei aqui essa cômoda, ó o porquê que a cortina tem que ser enorme, olha os fios lá atrás. Já aspirei o chão, ó, ó, limpei aqui, ó, o aspirador tá aqui, o balde tá ali que eu limpei, limpei ali a, como é que fala? Interruptor, né? Agora eu vou limpar o chão. Pronto, ó, limpei o piso, tá até secando ali, deixei o vento ligado para secar mais rápido, agora eu vou para o quarto do Shelton, ele já limpou todos os móveis e eu fiquei com o piso, ó, tiramos aqui as roupas de cama para lavar, ele limpou as coisas, colocou em cima, lavou aquela cadeira branca, sabe, que ele põe aqui, aí, ó, tem que limpar aqui atrás, ele arrastou e limpar aquela parede ali. Aí aqui também, ó, ele limpou ali a parede, limpou o espelho, a cabeceira da cama, agora eu vou limpar só o chão. Prontinho, quarto limpinho, só depois voltar as coisas para o lugar. Ó, a Du deixou o quarto todo arrumado, aí eu limpei ali a cabeceira, limpei aqui o mesinha de computador, aquela mesinha ali e aspirei o piso, ó, o aspirador tá até aqui. Agora eu vou passar um pano no chão. Pronto, já limpei o piso, ó, do quarto da Du. Eu tô limpando com um pouquinho de amaciante e álcool, mas fica um cheiro tão gostoso, gente. Ó, eu comentei com vocês que eu tô limpando o piso com amaciante e álcool, né? Eu tô usando esse amaciante aqui, ó, Suprema. Ele tem um preço bem acessível e eu comprei esse aqui de 2 litros na promoção. Então eu faço assim, eu compro um, um, uns 2 litros de amaciante do mais barato, do que tá na promoção, pra limpar o piso, porque eu gosto, gente, fica um cheiro tão gostoso na casa e não deixa o piso embaçado, viu? Pode passar sem medo, sem preocupação, que vai manchar o seu piso que não mancha. Eu uso, pra 5 litros de água, meia tampinha de amaciante e o mesmo tanto de álcool, sabe? Dilui na água em 5 litros e limpa o piso, fica limpinho e cheiroso. E o amaciante com o álcool ajuda dá brilho no piso. Eu aprendi isso com a minha amiga Kellen, inclusive, Kellen, beijo pra você. E eu gosto bastante, a casa fica com um cheirinho de roupa cheirosa, sabe? De bebê. Não sei, não sei se porque esse daqui tem cheirinho de bebê, mas, nossa, você entra dentro de casa assim, você sente aquele cheiro gostoso. É claro que eu não vou usar o downy pra limpar o chão, né, gente? Mas aí, é como eu tô falando pra vocês. Eu compro uma marca, assim, mais acessível, sabe? E eu aproveito e uso esses, assim, nas roupas de ficar em casa, sabe? Aí, eu uso pra essas duas coisas, pra enxaguar a roupa, né, pra colocar, pra ficar cheirosinha e coloco um pouquinho na água e é super pouquinho, é meia tampinha. Olha o tamanzinho dessa tampinha. É menor do que a do downy. Então, é isso. Podem aplicar essa dica aí na rotina de vocês, que vocês vão amar. Ó, tirei a cortina dali pra lavar. O Shelton já tirou as coisas da estante, limpou, colocou tudo aqui no sofá. Agora, eu vou limpar a estante e o piso. Ó, limpei o ventilador. Enquanto isso, ó, o Shelton tá lavando aqui à frente. Prontinho. Prontinho. Sala limpa, ó. Arrastei até o sofá mais pra cá. Esse limpa-vidro tá aqui, porque eu limpei o vidro e a porta. Ó, só esperar secar. Agora, eu vou limpar a sala de jantar. Ó, o aspirador tá ali. Vou limpar aqui. O Shelton já tirou as coisas daqui. Vou limpar agora. Ignorem esse barulho, gente, é que a minha lavadora tá ligada, tá? Ó, terminei de limpar aqui a sala de jantar. A mesa de vidro. Bifezinho lá foi o Shelton que limpou. Passei pano no corredor. Ó, a sala aqui já tá tudo limpo. Olha que bagunça que fica, gente. Mas o importante é o que vem depois, né? Vai ficar tudo limpinho, tudo cheiroso. Porque agora choveu, né? Então, não tem aquela poeira mais. Agora, eu vou pra cozinha. Gente, eu parei pra almoçar e eu dei um pulinho aqui na rua de baixo pra comprar uma capa de galão pra colocar no galão. Aí, depois, quando eu finalizar a limpeza, eu mostro pra vocês, tá? Agora, nós vamos terminar aqui a cozinha. Ó, vou mostrar pra vocês. O Shelton limpou o cantinho do café. Eu limpei aquele dia, acho que na quinta-feira, aquele armário, né? E esse outro que tá aqui atrás de mim. A geladeira, a Du lavou. A Du chegou do serviço agora, depois do almoço, tá me ajudando. Aí, ela limpou a mesa. O Shelton lavou esse lixinho. Eu lavei essas flores. Eu lavei esses jogos. E a Eduarda limpou aqui também, ó. Ela limpou o fogão também. Limpou essa prateleira. O Shelton lavou essas coisinhas. Eu lavei a parede aqui, ó. Onde fica o... Aqui fica a tomada do fogão, né? Ela tá até aqui, porque se tá molhado, eu morro de medo. Lavei ali atrás do fogão. A Du limpou aqui esse gabinete por fora e as gavetas. E eu limpei por dentro. E limpei essa janela. Eu não quis jogar água, por quê? Por causa desse papel, entende? Aí eu limpei com detergente vinagre. Ficou limpinho. E agora, gente, ó. O piso tá molhado, porque a gente lavou atrás do fogão. Agora eu vou lavar aqui, essa cozinha. Depois que a gente terminar tudo, aí eu volto e mostro... Olha que bagunça. E mostro tudo bonitinho pra vocês. Até que enfim terminamos, gente. Nossa, tô exausta. Ignorem meu cabelo todo foazado, porque quando a gente tá passando pano, ou secando, rapando, a gente fica toda descabelada, né? Mas, puxa, já eu vou tomar um banho e vou resolver isso. O importante é que o serviço tá concluído, a casa tá limpinha. E depois que a Du chegou, depois do almoço, aí foi mais uma pra ajudar, né? Então a coisa fluiu. Eu agradeço muito aos meus filhos, ao meu esposo que me ajuda, sabe? Porque se fosse eu sozinha, não sei o que seria de mim. Mas graças a Deus, todo mundo aqui ajuda. E... Então, assim, agora a casa vai ficar um bom tempo limpinha, né? Porque amanhã eu vou trabalhar, o Wagner também, a Eduarda trabalha também, o Shelton estuda o dia todo. Então a casa vai ficar fechada. E aí fica limpinha, né, gente? Aí agora choveu também, amenizou a poeira. Então tudo favorece, né? Agora eu vou mostrar pra vocês a casa toda limpinha. Já colocamos as coisinhas todas no lugar, já colocamos as cortinas, as toalhinhas, os caminhos, sabe? Tá tudo arrumadinho. Depois que eu mostrar tudo pra vocês, aí eu vou tomar um banho, vou fazer hidratação no meu cabelo. Aí eu vou descansar um pouquinho, tá? E mais tarde eu continuo gravando, tá bom? Vou começar a mostrar pra vocês, primeiro, aqui da varanda, tá? Ó, lavamos essa mesa com as cadeiras. Lavei essa parte aqui, ó. Lavei o tapete do quarto da Edu. Aí seguindo aqui... Ó, os nossos chinelos tá tudo aqui. Ali tem uma princesinha. Ó, tirei a capa da máquina pra lavar, tá secando. Eu ganhei isso daqui da minha sogra. Eu amei, gente, de colocar plantinha, sabe? Eu amei. Por enquanto vai ficar aqui. Mas eu não sei se eu vou mudar ela de lugar. Você quer água, amorzinho? Quer aguinha? Vou dar. Ó, troquei de... De cortina, tá? Coloquei essa provisoriamente. Isso aqui é aguinha, né? Aí, toma aguinha, deixa eu abrir mais. Ó, a gente mudou também a dispensa, ó. Colocamos os armários. Esse de colocar produto de limpeza. E aquele de colocar tapete, ó. Lavamos aqui também. Lavamos tudo, gente. Aí, ó. Aqui é a comidinha da bonequinha. Ela comeu bastante, ó lá. Ó, fizemos um limpo aqui, gente. Tiramos tantas coisas daí desse armário. Pensa que não, mas a gente acaba acumulando, né? Aí, ó. Isso aqui eu não posso desfazer, né? Esse escorredor de louça. Isso aqui é a tinta. Isso aqui é alguns produtinhos. Aqui é a ração. Aí, eu coloquei os produtos aqui, ó. Porque essa parte ficou livre. Coloquei a escada aqui. E aqui nesse cantinho, ó. Organizei as vassouras e os rodos. Ó, fiz um limpo aqui também. Tirei alguns tapetes, ó. Aí, aqui fica os tapetes e meus dois capacetes. Lembra que tinha uma mesinha de passar roupa aqui, onde tá esse armarinho? Então, eu doei ela. Porque, na realidade, a gente acaba nem usando, né? Porque passa roupa na mesa. Então, por isso que eu doei. Porque eu não tava usando. Já tomou aguinha? Então, vai ajudar outra pessoa, né? Vamos agora... Tcharam! Pronto, ó. Abri a porta. Gente, é tão gratificante quando a gente termina de limpar a casa, né? Olha a visão que a gente tem daqui da porta da cozinha, ó. Coloquei esse tapete aqui, ó. A minha mesa. Olha lá a cortina que eu fiz com toalha de mesa, lembra? Ó, o cantinho do café super limpinho. Tudo limpinho, gente. E fez a diferença eu adiantar, viu? Lembra que eu adiantei limpando esse armário que tá aqui atrás. Esse daqui eu também limpei um dia de noite. Aquele ali, ó. Aquele paneleiro. Gente, olha aqui. Os potinhos todos limpinhos. Eu tirei tudo que tá aí dentro, ó. Bicarbonato, sal grosso, pipoca. Tudo. Lavei um por um. Sequei e depois fui colocando aí dentro novamente. Ó, a gente... Opa. A gente lavou o fogão, lembra? A gente não, né? A Du e o Shelton. Ó. Ó, que limpinho. Olha a cortina que era uma toalha de mesa. Que linda que ficou, gente. Ó. Comprei essa capinha aí, ó. De galão. Comprei hoje. Olha aqui as gavetas, gente. Que a gente organizou. Olha isso. A gente limpou. E foi organizando, ó. Forrou. Tudo limpinho. Esse jogo de tapete também é novo. Tava guardado faz bastante tempo, sabe? E aí agora eu resolvi colocar. Porque choveu, né? E amanhã a gente sai cedo. Então vai ficar tudo limpinho, né? A casa vai ficar fechada. Ó, olhando daqui. Tudo limpinho. Agora eu vou mostrar a sala, os quartos pra vocês. Vamos lá. Quanto tempo, né? Eu não colocava tapete embaixo dessa mesa, gente. Ó. Limpei tudo. Lavei esses caminhos. Coloquei o caminho aqui, ó. No bufezinho. Aí virando aqui, ó. É a sala. Fazia tanto tempo, né, gente? Que tava sem tapete. Tanto na sala de jantar como na de... TV. Ó, lavei essa cortina. Vocês viram aí que eu tirei as cortinas, né? Eu mostrei pra vocês. Ó, a estante. Gente, foi uma faxina, assim. Bem pesada mesmo. Limpamos item por item, ó. Tá vendo? Agora a gente vai pros quartos. Ó, corredor limpinho. Super limpinho com tapete. Ó, o quarto da Duo. Tá vendo? Aí a cortina. Eu coloquei esse tapete mesclado aqui. Porque o dela tá lá secando. Aqui, ó. Tudo limpinho. Aí saindo daqui, ó. Corredor. Vamos pro quarto do Shelton. Aí aqui eu coloquei esse... Essa passadeira. Aqui a cama dele. Ó, tudo certinho. Ele tá aqui no computador. Ó. Violão, guarda-roupa. Tudo bem limpinho, gente. Voltando pra cá. Vamos pro meu quarto. Ó. Liguei ali o pisca-pisca. Pra deixar bonitinho pra vocês verem. Coloquei esse tapete aqui, ó. No chão. Ó. Coloquei esse cobre-leito. Os travesseiros ali. Eu lavei as outras fronhas. Coloquei essas daí limpinha. O banquinho ali limpinho. A cômoda. Aí eu limpei ali, ó. O pendurador de bolsa. Organizei as coisinhas tudo aqui. E limpei item por item. Gente, tem que gostar bastante, viu? Porque limpar item por item, a gente... A gente gasta um tempão. Mas eu faço com carinho, porque eu gosto. Guarda-roupa limpinho também. Meu banheiro também. Tudo limpinho. Ó. Toalhinha limpa ali. Aí tá batendo claridade. Coloquei a suculenta aqui, ó. Voltei aqui agora à noite pra mostrar novamente pra vocês a cortina. Porque a hora que eu mostrei, tava de dia ainda, né? Então tinha muita claridade aí na janela. Agora dá pra ver claramente, né, gente? Essa cortina era uma toalha de mesa de oito lugares, sabe? Era enorme. Aí eu cortei ao meio, levei na costureira pra fazer... Pra dobrar assim, pra passar o varão, sabe? E eu adorei. Achei que ficou linda, gente. Ó, a minha cozinha, todos os paninhos, ó. Tanto do... Da geladeira, como do fogão, como aqui da mesa, como lá do galão. E a cortina são todos de renda, ó. É claro que não são desenhos iguais, né? Mas são todos de renda na cor branca. Lindos, né? Amei. Já tô preparando a janta, ó. Tô fazendo arroz na panela elétrica. Tô esperando ele dar uma refogada pra colocar água quente. Já esquentei o feijão. Aqui eu tô fazendo uma carne com batata. E a salada tá aqui, ó. Eu não poderia deixar de mostrar pra vocês. Olha que delícia que o Wagner e o Shelton fizeram. Que delícia. Isso aqui é pra ver, gente. Nossa, mas tá muito bom. Olha o tanto que a gente já comeu. Eles fizeram pra gente comer de sobremesa, sabe? Tá muito bom, gente. Já comemos a metade, ó. E eles fizeram, o quê? Umas quatro horas da tarde. E aí foi um pouquinho na geladeira, sabe? Ficou muito bom. Ficou maravilhoso. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau.